Boa tarde, amores. Coisas lindas, como é que vocês estão? Vou sair agora, vou fazer uma makezinha aqui e nós já vamos testar esse paleta duo blush iluminador Avon Burita da Juliette, tá? Aquele duetinho de blush com iluminador, ainda não abri, não sei como é que é. Então vou fazer uma makezinha aqui rapidinho e vamos testar esse dueto. Flag do amor, se você é uma avonzeira, se você gosta da Avon, se você usa Avon há anos, adora ver resenhas, adora ver tudo da senhora, senhorita Avon, deixa o like cheiroso, bonito do nosso amorzão e se inscreve nesse canal se você é uma fanzassa da senhora Avon, embora a senhora Avon tenha nos decepcionado com valores, tá? A senhora Avon tá aí aumentando as coisas, tô chateada, mas a gente compra, não adianta que a gente tá ali, sem perceber a gente tá comprando. Bora começar então essa makezinha e testando esse produtinho. Ó, vou começar fazendo minha pele, vou usar aquela base, aliás, como eu quero que minha pele dure bem hoje, porque eu vou sair agora e depois eu vou pra igreja, então eu quero que a maquiagem dure. Olha, eu vou passar aqui o primer Magix, minha pele já tá com rotina facial, acabei de tomar banho, fiz a minha rotina. Vou passar o primer controle de brilho e oleosidade, Magix da senhora Avon, todo o rosto, porque eu vou dar uma saídinha agora, eu tenho que ir lá no shopping e mais tarde eu vou pra igreja. Então essa maquiagem vai ter que durar até a noite, tá? Coloquei um pouco do primer em todo o rosto, vou deixar ela sentar um pouquinho. E de base, hoje nós vamos usar essa daqui, ó, aquela base Serum, tá? Da Avon. Vamos usar ela, só deixa eu secar um pouquinho. Eu vou tá aplicando ela hoje com pincel, tá? Eu gosto de aplicar ela com a esponjinha, mas eu vou aplicar com pincel. E falar em esponjinha, eu tinha pedido a esponjinha nova da Avon, vocês já viram o lançamento? Só que ficou indisponível, infelizmente. Ó, vou usar o pincel da Avon, então, Kabuki, com um pouquinho dessa base. Deixa eu dar, ai meu Deus, vou dar uma chacoalhadinha nela. Vou colocar um tanto aqui no pincel direto, ó. Essa cor dessa base é muito linda, né, cara? Que cor linda que essa base tem. E vou espalhar com todo o rosto. Eu só esqueci que essa base, ela arde um pouquinho o olho, eu não olho como é que tá. Ó, eu não coloquei tanto, porque eu gosto de mais naturalzinho mesmo. Essa base, ela é muito bonita. Daqui a pouco ela já seca um pouquinho, ó. Só assim já tá bom. Ardeu bem o meu olho, agora tá parando, agora de arder. Mas, ó, tem uma base muito linda, cara. Quando eu, assim que eu comprei ela, achava que eu não ia gostar. Falei, puxar, ficar pequena ia ficar horrível, mas não, gente. Ela começa a secar e dá tudo certo, sabe? Ó, assim. Ai, do olho. É, de corretivo, eu vou tá usando hoje, deixa eu ver qual. Ó, eu acho que eu vou usar o da Power Stay. Vou usar essa daqui da Power Stay, a minha cor é 335Q. O abaixo já está assentando. Ela fica com esse glow assim, ó, mas ela não fica apeguenta, sabe? Ó. Vou passar um tantinho. Esse corretivo, ele também arde no olho. Eu já tô toda na ardência do olho. Mas o que eu faço? Eu esfumo um primeiro e depois eu coloco no outro. Porque se eu coloco um e o outro, aí, enquanto eu tô esfumando um, o olho tá ardendo no outro. Então, ó, já apliquei, não ardeu, porque eu vim seguida com o pincel esfumando. Então, ok, não ardeu nada, foi ótimo. Olha que diferença que dá. Vou colocar aqui também. Eu tô fazendo uma makezinha mais completinha, porque eu vou ter que usar até a noite, né, gente? Ó. Assim, já vou espalhando, esfumando. Vou colocar um tantinho aqui também. E um tantinho aqui. Só um tanto. E vamos vir com... É... Vamos testar agora o nosso blush iluminador com a pele úmida, tá? Eu tô nessa vibe de usar blush iluminador ainda com a pele úmida. Tem dado muito certo, tem dado um resultado muito bonito. Vamos ler um pouquinho sobre esse dueto da Juliette. Olha só. Bonito é entrar na tendência que me deixe iluminada. Paleta blush iluminador, efeito ombre. Brilho acetinado que dá cor e ilumina em uma camada. Na embalagem, você encontra dicas para usar na hora de se maquiar. Deixa eu ver se tem aqui fora. Não, se for dentro, porque fora não tem nada. É... Só isso que fala... De R$74,99, tá por R$64,99. Que eu ainda acho caro. Vou te falar. Acho caro R$64,00 sim, uma paleta de blush. Mas, cada um, cada um, né? Eu peguei mais barato, porque eu revendo pra mim mesmo. Então, eu consigo pegar um pouquinho mais em conta. Mas eu acho caro, sim, R$65,00 uma paleta de blush. Embora aqui temos dois, né? Temos um dueto. Então, você paga aí R$30 e poucos reais em cada um, né? Tem que ver aí o que compensa para ti. Bom, a embalagem é muito bonita. Olha, isso aqui é uma embalagem de fora, de papelão. Aí, que atrás fala que é um blush iluminador. Cor de acabamento luminoso. Combinação de blush iluminador para cor com aparência radiante. Então, vamos abrir. Essa coisinha é muito bonitinha, porque fofinho é mesmo. Ó, que bonitinha, gente. Olha aqui. Ele é assim, de papelão. Paleta Duo Blush Iluminador Rosa Vívida. É o Rosa Vívida, tá? Eita. Aí, tem aqui um negocinho, ó, para proteger. Nossa, ele é bem bonito. Uma cor bem bonita, olha. Gostei da cor. Já vi que em mim ia ficar bem legal. O iluminador também é bem bonito, ó. E aqui vem a dica de maquiagem. Dica de blush e contorno. Que legal, gente. O blush. Aplique movimentos circulares no alto da maçã, que é aqui, ó. Do rosto, enquanto você abre o sorriso que deixe mais bonito. Iluminador. Para um brilho natural, aplique suavemente abaixo da sobrancelha, acima do blush, na ponta do nariz e no V, acima dos lábios. Que é o arco do cupido aqui, ó. Quer iluminar mais? Aplique também no centro da testa e no queixo. Para jogar na tendência, você pode misturar e aplicar os dois juntos. Maquiagem não tem segredos, nem regras de uso. Experimente sem medo de errar e use do jeito que você se sente mais bonita. Ah, me enganhou por isso daqui, gente. Eu sou muito mole, né? Eu amo essas coisinhas de embalagem. Então, eu acho que a Avon me ganhou com essa embalagem. Além de ela ser linda, tem essa diquinha super fofa. Embora eu preferiria mil vezes um espelho aqui do que a dica, né? Mas valeu. Valeu a dica, valeu. Bem, vamos passar o blush primeiro. Vou usar o meu pincel da Avon de blush, ó. Eu dei uma limpada nele. Vou pegar aqui um tantinho. Não vou ver se esfarela muito, não. Até que não. Não esfarela tanto, não. Ó, vem um tanto assim. Vou dar um sorrisinho. Nossa, gente, é pigmentado, bicho. É muito pigmentado. Tem que tomar cuidado, ó. Olha. Aquele tantinho eu consigo passar dos dois lados, ó. Gente. Nossa, ele tem... Parece que tem um cheirinho. Ó, vou pegar só mais um tiquinho aqui que eu já vi que o bicho é pigmentado. E como vocês sabem, eu já vou usar de várias formas, né? Vou usar como sombra, vou usar como sombra. A gente não pode perder tempo. Olha o valor disso, gente. Tem que usar de todas as formas possíveis. Olha. Claro que ele pigmentou muito mais porque minha pele tava úmida, né? E eu indico isso pra vocês, passar o blush com a pele úmida. Porque vai ter uma durabilidade muito melhor e uma pigmentação muito melhor. Eu peguei só mais uma ralinha pra colocar aqui em cima, ó. Que eu gosto. E, cara, ele é muito pigmentado mesmo. Pigmentado o bicho é. Vou pegar agora um pincel de iluminador e vou pegar a parte do iluminador aqui, ó. E vou colocar aqui. Nossa, gente. É bem iluminado mesmo. Ó. Olha isso. É muito iluminado. Ai, eu achei bonito. Olha isso. Como ilumina, eu ia levar pro estúdio, mas nem vou. Vou deixar aqui mesmo. Até porque no estúdio tem um monte de paleta de iluminador, né? Então, vou deixar aqui pra gente usar nas nossas makes. Olha que lindo esse iluminador. Vou colocar um tantinho aqui. Eles falam que usar aqui. Um tantinho aqui, ó. Gostei. Não. Aqui também. Olha que lindo. Nada lindo. E ele fala abaixo das sobrancelhas. Eu vou pegar um pincelzinho limpo aqui, ó. Vou pegar um tantinho. E vou colocar aqui embaixo da sobrancelha, ó. Gente, arrasou. Olha isso, cara. Que lindo, Juliette. Juliette Maiavon. Adorei, gente. Achei lindo. Eu não vou falar pra vocês que, ai, vale a pena. Vale a pena se você gosta muito da Avon e se você usa bastante maquiagem. Tô falando pelo valor. A gente sabe que a gente encontra paletinhas mais baratas com esse mesmo efeito. Mas, cara, vamos ver aí. Vamos ser sinceros. A embalagem, ela é muito bonitinha, né? Tem uma apresentação muito linda, ó. Esses produtos são bons também. Mas eu gostei. Gostei muito. Não me arrependi de ter comprado. Agora, usando, eu não me arrependi de ter comprado, não. Achei ela lindíssima. Claro que eu vou fazer o quê? O teste de quê? Usando ela como sombra. Eu sempre faço isso, né, gente? Não adianta. Eu vou colocar um pouquinho de um marronzinho primeiro. Deixa eu ver se eu acho uma sombra maior. E a minha paleta preferida da Avon, que é essa rosê radiante. Vou pegar esse café com leite aqui, ó. Tá vendo? Um cafezinho com leite. E vou aplicar na pálpebra. Ó, vou aplicar aqui em cima. Só pra deixar mais neutro. E depois eu vou vir levemente com esse blush. Dando uma esfumadinha, tá? Se eu não quero pigmentar muito. Eu vou tentar não pigmentar muito. Ó. Café com leite. Abaixo aqui do iluminador, ó. Tá vendo? Assim. Essa sombrinha é tão bonitinha, né? Olha. Vou matificar tudo. É que deixar mais no jizinho, olha. E agora eu vou vir com um pouquinho do blush. Ó. Um cantinho aqui. Só pra fazer uma esfumadinha aqui, ó. Com a mão bem leve. Nesse cantinho aqui. Ó. Ó. Olha que bonitinho que fica. Eu tentei deixar mais aqui, ó. Nesse canto aqui. Tá vendo? A gente ainda vai modificar o corretivo. Calma aí. Fica aí. Ó. Vou colocar aqui também. Mais nesse cantinho aqui. Nesse ossinho aqui do côncavo. Ó. Lindo, gente. Eu amo usar essas coisas, assim, de várias formas. Porque a gente consegue usar mais do nosso dinheiro, né? Também. É. Não é barato, gente. R$55,00 uma paleta. Não é barato, não. Pra gente. Eu falo por mim, né? De repente você aí tem condições de comprar coisas até mais caras que isso. Mas eu tenho, eu sei que eu tenho aqui um público, gente como a gente, assim, sabe? Igual a mim. Eu não gasto, não. Eu só comprei porque eu paguei mais barato, realmente, pelo site. Ó. Desse jeito. Vou ficar assim. Gostei dele também nos olhos. Acho que ficou bem bonitinho. Ó. Bem, gente. Eu amei, tá? A paletinha. Achei ela super maravilhosa. Eu vou até dar mais uma... É... Fazer um pouquinho mais pra baixo aqui o iluminador. Achei ela ótima, tá? Se eu falar pra vocês, eu indico. Sim, eu indico. Mas aí vai do bolso de vocês, tá bom? Vai do bolso de cada um. Mas que ela é linda, é. Olha. Maquiadores iniciantes. Aí eu acho que vale a pena também, tá? Bem legal. Gostei. Gostei. Muito obrigada, Avon. Amei. Muito obrigada que ele me deu, né? Muito obrigada, assim, né? Pelo produto, pela qualidade do produto. Achei muito legal. Gostei bastante desse dueto. Ainda bem que eu não me arrependi. Vou agora matificar aqui esse corretivo. Vou passar... Ai! O pão banana da Avon, ó. Vou matificar tudo isso daqui. Aí eu vou dar uma amenizada até no blush. Se eu preciso, você volta de novo com o blush. Tá? Ó. E aqui. E vamos aqui, ó. Um bocadinho do nariz. E aqui embaixo. Vou notificar isso daqui. Tem que notificar, porque senão... A maquiagem não segura, né? A pele não segura. Esse calorão tá fazendo todo. São Paulo. Ó. Coloquei bastante aqui. Aqui também. Tentei não vir aqui no arco do cupido, mas força do hábito. Depois eu dou uma reforçada aí no iluminador. Aqui embaixo também, ó. Onde eu coloquei o corretivo, né? E aqui também eu coloquei o corretivo. E no restante do rosto, eu vou tá colocando o meu pó preferido do momento, que é o pó de mate real, prova d'água também, da senhorita Avon. Né? Hoje só foi Avon, que eu amo. Ó. E vou colocando aqui onde não tá o pó branco. Aqui. Matificar essa pele. Ó. Muito lindo, gente. Achei essa paleta. Olha esse olho, que bonitinho que ficou. Acho que eu vou esfumar mais um pouquinho aqui, ó. Tá. Marcado. Esse pincel tá torto, ó. Tá vendo que ele tá torto? Ai, coitada. Esse pincel é muito velho, gente. Acho que foi uma das minhas primeiras comprinhas da China, assim. Na época eu comprava na loja Kut. AliExpress. Nem comprava na Shopee. Ó. Coloquei em tudo aqui. Achei muito lindo esse blush. Tô apaixonada nele. Já vou tirando aqui. Ó. O iluminador não saiu, ó. O iluminador tá aqui. Não vou nem retocar. Sabe o que que é isso? Pele úmida. A nossa pele tava úmida. Por isso que ficou bonita assim. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Caraca. Sinistro. Deixa eu pegar o meu. Máscara de cílios em color também. Color Trends e Avon. Só tô dando uma arrumadinha na brancelha. Deixar a brancelha mais alinhadinha. Vocês viram que eu fiz minha sobrancelha, né? A pessoa dessa vez apareceu com a sobrancelha feita. Glória a Deus. É. De batom. Acho que eu vou colocar um gloss hoje, gente. Eu vou colocar esse gloss lindo aqui, ó. Da Avon. Esse é o Rosa Sereno. Então, vocês sabem que eu amo ele, né? Deixa eu pegar um cotonete pra tirar a base da boca. Ih, cadê meus cotonetes? As crianças, gente. Acabam com o meu cotonete fazendo o quê? Delineado. Peguei aqui outro cotonete. E vou tirar aqui a base. Olha o tanto de base que fica na boca. Só daqui no arco do cupido eu vou deixar. Que tá muito lindo. Ó, assim. Rosa Sereno, maravilhoso. Olha, só dá um orelhinho na boca. Olha. Ele é muito lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Fena. Que a gente ainda tá usando máscara, né? Eu tô aqui usando ele, mas vou ter que tirar. Porque pra entrar no shopping tem que usar máscara. Tirar esse branco aqui. Vamos ver se ele vai arrancar fora o meu iluminador. Não, não tirou. Por isso que eu falo, gente, é muito bom colocar iluminador blush na pele úmida. Ele preguina, ó. Não sai de jeito nenhum. O bicho não sai. Ó. De máscara de cílios, eu vou usar esse daqui, ó. Que eu gravei pra vocês, que eu postei ontem. Vida. Me perdoa. Cadê? 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 No Limits Intense. Vou passar ele de máscara. Porque eu amo essa máscara de cílios. Eu vou passar em tudo e já volto, tá? Tem resenha dela aqui, tá, gente? Eu postei essa semana aí no canal. Só dá uma procuradinha. Tá bem recente. Pronto, gente. Olha, passei a máscara. Muito boa, cara. Muito boa essa máscara. Eu amo de paixão. Amei demais essa nova fórmula. Esse novo produto. Não sei o que aconteceu. Mas eu amei. E assim que ficou a maquiagem, gente. Hoje focando nesse duetinho aqui, ó. Maravilhoso. Da Avon, bonita. Pela Juliette, né? Que tá bombando. E tá toda maravilhosa. E eu adorei. Acho que eu vou colocar até um pouquinho do iluminador. Olha, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Vou dar uma iluminadinha. Olha que bonitinho. Juliette, amiga. Arrasou. Arrasou, Julio. Vem todo o sucesso do mundo pra vocês. Obviamente. Gostei. Vou mostrar aqui pra vocês em uma outra luz. Olha, gente. Como é que ficou a maquiagem. Olha nessa luz aqui. Olha isso daqui. Meu Deus. Olha isso. Que coisa linda, amiga. Vocês tão vendo? Olha. Que iluminação. Gente, a paletinha vale a pena. Vale a pena, mas vai de cada um, tá? Principalmente pra quem é maquiador iniciante. Vale a pena esse investimento. Porque ela é muito bonita, cara. E a dica é. Passa com a pele úmida ainda. Não sela a pele depois da base. Sela ela direto com o blush, com o iluminador. Que ela fica assim, ó. Muito mais pigmentada. Muito mais maravilhosa. E vocês gostaram desse vídeo? Dessa makezinha? Se gostaram, deixa um like. Se inscreve no canal, minha amiga. Minha coisa linda. Comenta aqui embaixo se você já tem essa linha aqui bonita. Qual produto você tem. Se você tem a paleta. Se você tem o batom. Se você tem a linha completa. Comenta bastante aqui, tá? Pra ajudar outras meninas na hora de comprar. Vai no meu Instagram. Também vou postar uma fotinha bem bonitinha dela por lá. E é isso. Beijo nesse coração lindo, maravilhoso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero. Beijão. E até lá.